Aqui é a Foz do Douro, o farol, e o mar não tá muito agitado, ó. Tá vendo, garoto? Viu, Matheus? Tem mar aqui. Vamos ver onde. Vamos ver se vem uma onda grandona. Vamos ver se vem uma onda. Vamos ver se vem uma onda. Vamos ver se vem uma onda.